Gente, eu estou em uma das melhores, digamos, serigrafia, trabalho de arte visual, estou com o Niverson, da Telarte. Agora eu vou entrar em detalhes, gente. O Niverson, quantos anos existe a Telarte? Nós estamos em Barra do Carça desde 1992. Parece que estou ficando velhinho, mas desde 1992. São 29 anos, né? 29 anos prestando serviço de qualidade. Eu vou entrar ali dentro, vou pedir permissão para o meu amigo aqui e vou mostrar para vocês os equipamentos que tem aqui. Então, portanto, vocês que precisam fazer algum trabalho, plotagem, né? De tudo, é só procurar aqui, o Niverson, aqui na rua 15 de novembro, 747, com o telefone 6692006129. É o Zap? É o Zap. A gente pode entrar lá dentro? Pode, com vontade. Então, tá, gente. Eu vou levar vocês aqui para conhecer as instalações, os equipamentos que existem aqui na Telarte, em Barra do Garças, né? Como vocês podem ver, pessoal, aqui tudo é uma família para receber a sua família, né? Deixa eu só entrar aqui. Eu vou entrar aqui, já me autorizou, então eu vou mostrar aqui para vocês terem a noção como que é o trabalho interno, né? Que geralmente vocês passam lá, vê a fachada, vocês falam, nossa, como é que é lá dentro? Aqui dentro é simples, o pessoal trabalha com o maior carinho, né? Para levar o que há de melhor nas impressões digitais. Olha só o equipamento que tem aqui. Olha aqui o que fazem aquelas plotagens, aqueles banners, né? Aquelas, aqueles fachadas dos prédios dos comércios. Todos são feitos com qualidade, né? Através da Telarte, aqui em Barra do Garças, né? Vocês podem ver a equipe que estão trabalhando, desenvolvendo os trabalhos para fazer o que o cliente pede. Aqui também tem outra máquina, outra impressora, digamos. Olha como é que é aqui. Olha os cartuchos de cores que se misturam e fazem as cores aparecerem nítida, nítida e bem clara. Deixa eu só entrar aqui agora, para mostrar para vocês o material que são usados, né? São esses aqui, nas impressoras aqui. Então eu convido a vocês, façam o seguinte, vocês vêm aqui na Telarte, falam JP, mas como que é o equipamento de ponta de primeira? Na Telarte é assim, é qualidade acima de tudo, né? Eu estou justamente aqui na Telarte, que eu estou produzindo um equipamento, né? Eu estou produzindo um material gráfico para fazer o desenvolvimento e a divulgação do canal do youtuber do JP. Então eu estou aqui fazendo o meu orçamento e vou levar para vocês, com certeza, a melhor qualidade dos produtos. E eu preciso até plotar o nosso carro com a nossa programação, né? Olha aí, faz plotagem e tudo. Telarte é a maior empresa de plotagem de veículos em Barra do Garças. É isso aí, vou até... Como exemplo, pode falar da Infobarra? Pode, pode. A Infobarra é um dos maiores clientes nossos. Aí, olha. Todos os veículos da Infobarra é nós que fazemos. Olha aí. Muitas outras empresas aí, as empresas... E outras empresas de internet também, as empresas que a gente faz. Então estamos aqui há 29 anos, prestando o melhor serviço para todo o Vale do Araguaia. E vem novidade aí, hein? Olha! Vem novidade aí na Telarte. Vem novidade. Quando fala que vem novidade, todo mundo fica curioso. Eu venho aqui para mostrar essa novidade para vocês. Mas antes eu vou mostrar aqui como é que se encontra o veículo do JP. Para depois vocês verem como é que vai ficar, né? Ele plotado, os serviços aqui da Telarte. É um serviço de primeira qualidade nos produtos, né? E a gente está mostrando para vocês, né? Está aí. Eu quero agradecer o Limerson. Limerson. Limerson, né? Agradecer você por estar nos concedendo essa entrevista e mostrando um pouco do que é o comércio em si em nossa cidade de Barra do Garças. Está assistindo os vídeos do JP? Está gostando? Então não se esqueça. Inscreva-se no canal do YouTuber do JP. Deixe um like que é muito importante. E clique no sininho para estar recebendo os novos vídeos que a gente produz com qualidade para vocês. Tá bom, gente? Valeu. Abraço do coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E é assim. É nós que filma. Vocês que assistem. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.